Seu Luiz Gonzaga Carolina Carolina Eu quero que ela tem Carolina Gente que no cara sou Carolina Carolina Gente que no cara sou Carolina Esse dia eu quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo deixava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Carolina E foi chegando o delegado Carolina Farolhava-se e dançava Carolina O cheirinho metou na dança Carolina E no fim da me gerava Carolina 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 E Eita Força Seu Luiz Seu Luiz Seu Luiz Seu Deus 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 Eu vou te levar aonde canta Ai, bebê Tô em choque Saudosa Rita de Cássia Eu vou te levar aonde canta o sápia Onde a lua nos espia Um olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo das dunas Nossa cama é a grana Pra fazer amor, menina Só vocês! Vai! Que coisa linda, gente! Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um viagem Para a gente se banhar Pega peixe, nada junto Até vadiar Quando for de novo Nós acende o nosso amor Pois sujeira não tem frio Pois sujeira não tem frio Eu sou seu cobertor Eu sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando você tem uma passarada Quando você tem uma passarada Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Ai, papai, solta mais sucesso Manda caru quando pulou lá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que lhe jora no mer É sinal que o amor Já chegou no coração Veio a tupira Não quer mais samba do baixo Vestido bem citado Não quer mais citar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintado Sorrido e sussurrando Sonhando acordado O pai levou o doutor A filha do metade Não come, não estuda Não dorme, nem quer Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Nem examina Chamando o pai de lado Diz O abisso Dira Que o mal é da idade E volta a menina Não dá um só remédio E tudo a deve ser Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Manda caruco A doculora na seca É sinal que a chuva Chega no sertão Toda menina Magia, magia Sinal que o amor Já chegou no coração Meia cumprida Não quer mais sabato Mas olha Vestido bem citado Caranhos Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintado Sorrido e sussurrando Sonhando acordado O pai levou o doutor A filha do metade Ela come na mistura Ela morre Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Me examina Chama o pai de lá E logo Tá subindo E o mal é da idade Aqui pra dar menina Não tem só remédio Ela só quer Só pensa em namorar A pés da tia Ela só quer Só pensa em namorar 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 Só pensa em namorar Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo E do mel O teu olhar Carinhoso Teu abraço Gostoso Passear No teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor É gostoso demais Eu cheiro Me dá prazer Quando eu estou Com você Estou nos braços Da paz Pensamento Me haja Me faz buscar Meu bem De querer Não dá prazer Beleza sim Tem dó De tu O que é que eu posso Fazer Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo Tô com saudade O teu olhar Carinhoso Teu abraço Gostoso E passear No teu céu É tão difícil Ficar Sem você O teu amor É gostoso De mais Eu cheiro Me dá prazer Quando estou Com você Estou Dos braços Da paz Salve 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 Dom Vivo Pensamento Tu viaja E vai buscar Meu bem De querer Não dá prazer Feliz Assim Tem dó De mim O que é que eu posso Fazer Carinhões Vocês Tô com saudade De tu Meu desejo Coisa linda Do teu olhar Carinhoso Teu abraço Gostoso E passear No teu céu É tão difícil Ficar Sem você O teu amor É gostoso Demais Eu cheiro Me dá prazer Quando estou Com você Estou Dos braços Da paz Quem gostou Dá uma vaia Pra nós Bebê Daquele jeito Papai Sei Daiva passageira Tome Ai Que dá É fácil Feito Brincadeira O amor Deixa a marca E não dá Pra pagar Sei que estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Agora Só na mão Desejo Pega no fogo Sem saber direito Essa hora E nem o que fazer Eu não encontro A palavra Se eu fosse você Amor Eu voltava Pra mim De novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai Tá sempre Aberta Amor O meu olhar Vai dar Uma festa Amor Na hora Que você Chegar E de uma coisa Fique certa Amor A porta Vai dar Sempre Aberta Amor O meu olhar Vai dar Uma festa Amor Na hora Que você Chegar Caranho Bora Amanhã Sei Daí Vai da Fora Um pé Nasceu De mim Um grande amor Não se acaba Assim Feito Esfumas Ao vento Não é coisa De momento Mas Passageira Mania De graça O amor Deixa Marca E não Dá Pra pagar Sei Que me Desculpa Que Fique De perdão Cabeça Doida Coração Da Mãe Desenho Pega No fogo Sem saber Direito A hora Tem o que fazer Eu só me encontro A falar Se eu fosse Você é amor Eu voltava Pra mim De novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar Sempre aberta Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora Que você chegar E de uma coisa Fique certa Amor Você chegar Amor A porta vai A porta vai A homenagem É o mestre Dominguinhos E o céu Viva Caraius Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá lembrarei a todo instante Das perneiras do meu chapéu de bão Das esporo chicote e o facão Da Suzana da corda e a laçada Do galope e o cavalo e a passada Da cacimba do açude e do barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Da cacimba do açude e do barreiro Da cacimba do açude e do barreiro Da cacimba do açude e do barreiro Agora o coral mais lindo do mundo Amar seja efeito Eu mudo de E mel não use sombra Não coloque Não mude o corte Não mude os cabelos Você faz moda Sem seguir morder Anéis funceiras E brinco pra quê? Você usa joias Se a joia é você Caralhos Eu tenho medo De você mudar Morro de medo De você mudar Não me apaixonar A saudosa rita de Cássia Deixou a mais bela canção de vaquejada Oh, 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 oh Vou pedir licença pra algo Como um vaqueiro Tem suas becas e suas glórias Mesmo sendo forte Viam me chora pro dedo Me segue em seu destino Desde cedo eu assumi minha paixão Piquei, 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 piquei Na daquejada eu sempre fui batalhador Consegui respeito, vou ser um vencedor Oh, oh, oh Pode me deixar no escuro, vai Joga só a luz no povo de Garanhuns Joga só a luz no povo de Garanhuns Que eu quero ver essa torcida cantando junto comigo Eu chorava Vocês abraçavam O meu filho O meu Oh, oh Eu sou o meu Deus me deu Respeito, roda e vaquejada, vai Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Deixa bem coladinho, rodemão Quantas vezes eu falei A que você, meu amigo, disse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso Só saber Eu quero ver vocês Vai Meu grande amor E Garanhuns vai me dizer Abre menos Dessa triste Que solta Prepare suas doses Em vez de você Fica pensando nele Em vez de você Fica chorando por ele Vença em mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele A ele E chore por ele Chegado Tá pra cá Boa tarde, bem tristão Gado muge sem parar Só lembrado do vaqueiro Que não vem Mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente A boiar Sim Pego, nego 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 Porto, raqueiro Nordestim Morre sem deixar custão O seu nome é esquecido nas quebradas Do sertão Nunca mais Ouvirão Seu cantar Viva Pego, nego, pego, nego, pego Pego, nego, pego, nego, pego, 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 pego Sacudido no acó Estresado do Senhor Só lembrado do cachorro E ainda chora a sua dor Pego, nego, pego, nego, pego, 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 pego Pego, nego, pego, 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 pego Viva o mestre do Viguinhos Viva garanhões Viva conzrinas Êêêêêêêêêêêê Quem gostou da ojo, então para isso aí Vamos pra lá, vamos pra lá Vou pro outro lado agora, vai Solta, bebê, mas se você é Chama na grana Tamo junto, bebê, tamo junto Solta, pai, solta, pai, já? Ai, não chega Obrigado, Guarinho, a você Muito obrigado Vocês são demais, Guarinhões Nenê, nenê, nenê O que ia acontecer? Estão todos te querendo Tu vem ficar, mas eu vou Nenê, 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 mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa noite de São João Nenê, 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 nenê O que ia acontecer? Estão todos te querendo Tu vem ficar, mas eu vou Nenê, 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 mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver Como estou Me enjeitar Me enjeitar Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Vem, 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 mulher O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar, mas eu vou Nenê, 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 nenê Nenê, nenê, mulher Me dá o teu coração Me dá o teu coração E me dá Tão com você Nessa noite de São João Basta ver Basta ver Basta ver Agora eu fui pra um lado Pra outro Agora é pro meio do povo Dá-lhe Avião Eu me juro, Vagueiro Vem, meus amores Vocês são demais Vocês são demais É nóis Vem, 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 vem Vamos aqui Vamos aqui O tempo nunca fez Ainda sinto o sabor Ainda sinto a sua mão A careção E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo acontecer igual Eu não deixo de pensar em ti Garanhões Tem dias que agora Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela O Pernambuco dispara Que tontos, que loucos Que tontos, que loucos Estando com o outro Meus amados Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Vagueiro velho Amor Vou te deixar O quê? O que? Tem que respeitar Garanhões Vai Doer Em mim Sempre Lembrar Todos os momentos que eu tive Eu tive com você Sei que não vai ser vacio pra mim Te esquecer Vai lá no camarim Nós faz a foto Claro Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais Eu não vou mais Seu patate Eu esquecer Eu não vou mais Você só me fez Estava tanto estranho quando ela aparecer E os olhos se fascinam logo, sem se descer Meus amigos falam, e eu sou demais É somente ela quem me sai, faz É somente ela quem me sai, faz É somente ela quem me sai, faz Você só ganhou o que você plantou Por isso que ele sabe que eu sou sonhador Obrigado mulher Me diz o que ela Obrigado gente, se ela é um morango Sabe, não existe, sou cavando a fé Apesar, apesar de colher as batatas da terra Caranhos, Pernambuco Joga a mão no céu e canta, canta Ela é amor Ela é amor O que é que é isso, papá? Joga a mão no céu e canta, canta Joga a mão no céu e canta Tem roselhota, tirada de granadeira A moçada no terreiro, vira fogo e cerveja A menina na brincadinha, na mão em café As oreninhas, na louvor Tem buchão na fé Olha a cobra Eu vou zoar e beber Me levar Só quem tá feliz É para partilhar Tira o pé no chão Ai Obrigado carinho gente Pode tentar Eu vou fazer um movimento Lá no meio do apartamento Eu sou da Band Mar Carinha, passei-se a geladinha Tá notado a cerveja com o Maru Meu parceiro é, somos juntos Com o pé no O Anagaré E a cachaça subir Fazer zunzum Prefecival Licheiro já vou no ar E o parceiro ele atrás Então hoje olha o papai Chama Eu vou zoar e beber Vou lotar o Amã E levar E a praje de beber E depois de Paragadá E depois de Saragadá E depois de Saragadá E depois de Saragadá Música Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, eu leve o amor Onde houver ofensa, eu leve o perdão Onde houver discórdia, eu leve a união Onde houver dúvida, eu leve a fé Onde houver eu, eu leve a verdade Onde houver desespero, eu leve a esperança Onde houver, eu leve a alegria Onde houver trevas, eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais O quê? Consolar, que ser consolar Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amar Pois é dando, que se recebe É perdoado, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Fazer que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoado, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Oração de São Francisco Amar, que ser amado O nome da canção é até a lua Dá o tom, vai Música nova Virtualmente Você tá feliz Internamente Eu sei que ainda sofre Porque tu continua me enganando Pelas ruas, insistindo pra ficar longe de mim Essa vida na farra, balada e cachaça Já dá pra entender qual é o fim Mais uma vez Mais uma vez Tô ligando pra ti Aí eu disse Até a lua Tá com saudade Da gente Da cama Sem lições Iluminando Nós E eu também Sei que você Nunca me esqueceu Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Até a lua Música nova do Mago Vem Viman Virtualmente Você tá feliz E internamente Eu sei que ainda sofre Por que tu continua cega andando pelas ruas Insistindo pra ficar longe de mim Essa vida na farra, balada e cachaça Já dá pra entender, vai é o fim Mais uma vez, tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Na cama celestais, iluminado nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu Virtualmente você tá feliz E eternamente eu sei que ainda sofre Por que tu continua cega andando pelas ruas Insistindo pra ficar longe de mim Essa vida na farra, balada e cachaça Já dá pra entender, vai é o fim Mais uma vez, tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Da cama celestais, iluminado nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos Até a lua tá com saudade da gente Da cama celestais, iluminado nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu É isso, papai Chama! Chama! É o patelo do rechão Chama! É nóis! Eu conheci uma americana lá na maquia Ela falava comigo, eu nem podia dar Cabe a cabeça, ela só queria posar Tomei outra, tomei uma, já mei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Prepara, tira, 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 tira o pé do chão A Banda Red Ferreira A Banda Red Ferreira A Banda Red Ferreira Viva Garanhuns, prefeito Cervar Vem, vem Obaraçando o reino Quem gostou dá uma vai aí Minha deusa Camarote, acessibilidade, um beijo no coração de todos vocês A todos os camarotes A todos vocês, garanhos E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto das dores E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa É perfeita Não nasceu pra ser mulher soube Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher soubeira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho Olha É o marido velho Valeu, valeu, valeu Palmas pra vocês Que show é esse, rapaz? Que festival é esse? Viva, garanhos! Viva o mestre do Miguel Obrigado, garanhos Obrigado, garanhos Obrigado, garanhos, todos vocês Eu vou encerrando com estilo O nome da canção é O erro que dá certo Vai Uma estilizar E pode chamar de acidente Pode falha que eu não presto Pode me ditar geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá to lixo Mas tua saudade Sabe ele de cor Que sou eu, garanhos Eu quero ver Joga a mão no céu E canta Somos seis Vai Eu sou Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Quem gostou dá um gritão pra esse mago Venha aí Obrigado, obrigado Meu Deus Mais um show Obrigado 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 Garanhos Que Deus Deus abençoe Guar de caramba De vocês Guar de caramba De vocês Que Deus abençoe Beijo Amém.